Você perdeu um detalhe nessa questão que pode te tirar ou te colocar em um concurso público. Nessa questão que a gente publicou hoje no Instagram, que fala assim São fatores de risco para a úlcera por pressão. Essa questão é uma questão agora de 2019, num concurso que o salário final é quase R$ 5.500 e a banca fez um detalhezinho ali que poderia fazer com que a questão fosse anulada. Isso mesmo, anulada. A nomenclatura mudou não é mais úlcera por pressão, e sim lesão por pressão. Mas se isso acontece com você, enquanto você está fazendo a prova, o que você faz? Se desespera, larga, deixa a questão em branco, faz o quê? Você responde a questão normalmente, como se estivesse fazendo, mesmo naquele momento você sabendo que a nomenclatura mudou, não vai brigar com a questão da prova. Você não pode brigar com a questão enquanto você estiver fazendo. Responde a questão novamente e depois você vai se valer de uma ferramenta que é utilizada para esses casos. Quando a banca erra, e sim, a toda poderosa banca erra, ela faz questões erradas, ela coloca questões desatualizadas, ela tenta fazer pegadinha e se enrola toda, ela traz questões que não deveriam estar ali, que não são questões de edital, e você utiliza uma ferramenta chamada recurso. Recurso, ela é uma ferramenta para você questionar as questões que a banca colocou ali e muita gente não faz recurso das provas. Tem gente que termina a prova, fica tão frustrado com a prova que diz não quero ver essa prova nunca mais na minha vida, rasga a prova, joga a prova, ou não leva a prova para casa, ou não leva gabarito, não faz nada e depois fica perdido na hora de aplicar esses casos aqui que são os recursos. O recurso você faz por dois motivos, ou pedindo a anulação da questão, ou pedindo a troca de gabarito. Quando você pede a anulação da questão, dependendo do edital, se a questão for anulada, se o recurso for recebido, for aceito, todo mundo recebe o ponto daquela questão. Quando a troca de gabarito, por exemplo, você foi lá, marcou a letra A, mas a banca deu como questão correta a letra B. Então você vai lá, entra com o recurso da questão, e a banca aceita o teu recurso e muda para a letra A. Então todo mundo que respondeu a letra A vai receber aquele ponto. Quem respondeu a letra B não recebe aquele ponto. O recurso, ele geralmente existe um prazo determinado em edital, que é a lei do concurso, que é como se fosse o juiz do concurso, aquele que manda no concurso. O edital traz o prazo para a apresentação de recurso. Geralmente são dois ou três dias, é muito rápido, depois que o gabarito oficial é divulgado. Geralmente é o gabarito preliminar oficial da banca. É divulgado, você tem dois ou três dias para poder entrar com o recurso naquela questão. Depois que você entra com o recurso, a banca vai avaliar se aceita aquele recurso ou não, e vai dar o resultado. Como que você faz o recurso? Você foi lá, viu que você fez a questão certa, e aí a banca marcou errado. Você vai atrás de bibliografia para fundamentar a sua questão. Não é simplesmente chegar, ah, essa questão está errada, é um absurdo, não é isso. Não, você vai dizer, de acordo com o autor tal, no livro tal, página tal, o termo úlcera por pressão foi modificado por lesão por pressão. De acordo com a resolução X do COFEM, o termo tal não se usa, agora é usado da seguinte forma. De acordo com a legislação X do COFEM, incita a legislação, coloca o link, como se você estivesse fazendo uma referência que você fazia lá no seu TCC, no teu TCC, travou tudo. Como você fazia lá no teu TCC, lá quando você fazia a referência bibliográfica, faz tudo fundamentado, tudo certinho. Porque esse ponto, desse recurso, pode garantir que você saia do décimo lugar, do décimo quinto lugar, para o segundo, terceiro lugar. Ele pode ser o diferencial, esse recurso, entre você estar entre os aprovados ou entre os reprovados. Então, saiu da prova, a guerra não acaba ali. Ainda tem os recursos, ainda tem uma série de coisas que você precisa ficar ligado. Concurso é feito conhecendo as regras do jogo. Então, toma essa dica para a vida, até você conseguir o teu tão sonhado cargo público. Um forte abraço, até mais.